Fólias e talhos Fibra alimentar, antioxidantes e água Esse nutriente ali é fundamental para o bom funcionamento diário de nosso organismo 2 gajeros de manteiga ou óleo 1 sabola picote 2 tomate picote 1 xícara de chá de aveia em flocos 2 cubos de caldo de carne ou galinha Talhos de verduras, fólias e tudo que sobra que ainda tem qualidade Maneira que a gente a prepara Não te dou aquela sabola naquele manteiga ou óleo Não te colocar aquele tomate Não te misturas direito Não te acrescentar castelo e fólias Pós, não te colocar as cubos de caldo Que é a aveia em flocos Não te cobrir o caga E não te deixar de cozinhar Até tudo ficar bem macio Por último, não te colocar 2 gajeros de sopa de salsa picote Ideal para uma refeição saudável na final do dia Vais servid?